Aqui no programa A galera participa O MT Emocentro está com o seu banco de sangue baixíssimo A situação aqui é muito grave com relação ao banco sanguíneo E é sempre bom ressaltar que o MT Emocentro É o único banco sanguíneo público aqui do estado de Mato Grosso Vamos conversar com a diretora do MT Emocentro A Giancarla Zanella Zanella, o atendimento aos doadores continua sendo por agendamento, é isso? Sim, nós continuamos fazendo o agendamento dos doadores de sangue Para justamente prevenir, como uma prevenção, para a segurança desse doador E segurança também do nosso servidor Para não haver aglomeração de pessoas aqui no MT Emocentro O que é que aconteceu que o banco chegou nessa situação crítica Faltando tanto as bolsas, bem como os insumos, os derivados da bolsa de sangue? Na realidade o que acontece é o seguinte, nós somos um dos únicos que fazemos a coleta de plaquetas Para todo o estado do Mato Grosso Então as plaquetas têm uma validade muito curta, de somente 5 dias E há necessidade de termos doadores regularmente aqui Nos finais de semana, a Hemorrede do interior, eles vêm e buscam hemocomponentes aqui no banco de sangue No Hemocentro Então há uma diminuição natural no final de semana E na segunda essas bolsas já começam a ser repostas com os doadores de sangue Que já fizeram agendamento para segunda e terça-feira O que percebemos é que devido ao carnaval, mesmo não tendo o carnaval de fato Houve uma diminuição do número de agendamentos Então, de uma forma preventiva, nós já estamos fazendo o chamamento aos doadores de sangue Para que venham fazer a doação, para que não ocorra o risco de nós ficarmos sem algum tipo de Hemocomponente Para atender a nossa Hemorrede Nesse sábado, nós estaremos abertos Normalmente aos sábados não abrimos Mas nesse sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia, estaremos abertos As pessoas podem ligar para fazer o seu agendamento aqui no MT Hemocentro Para vir em doar No sábado, aqueles que não conseguem vir doar durante a semana Quem tomou vacina, né? Tomou vacina da Coronavac, contra a Covid A Coronavac, essa pessoa tem que ficar 48 horas sem fazer a doação de sangue Só depois desse período pode fazer Quem tomou vacina AstraZeneca, tem que esperar 7 dias para fazer a sua doação de sangue E quem teve Covid, se foi uma Covid leve, aquela que ficou em casa, não teve um mal-estar maior Depois de 30 dias, que cessou totalmente os sintomas, pode também estar fazendo a doação de sangue A Coronavac, essa pessoa tem que ficar 48 horas sem fazer a doação de sangue